Estive com o presidente da Assembleia Legislativa e cobrei um posicionamento do deputado Márcio Miranda que cobra do governo do estado a questão do funcionamento da UTI do regional. Em 2014, durante um processo eleitoral, foi inaugurada a ampliação da UTI do hospital regional, mais 24 leitos. Só que foi uma inauguração para inglês ver. Não é inaugurar o que? O espaço físico, os leitos, toda a reforma que foi feita, somente as obras de engenharia, só o espaço físico. E não é isso que é entregar uma UTI para uma população. A UTI tem que entregar uma inauguração, ela tem que entregar uma UTI funcionando com o médico, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o equipamento, com o leito, funciona, não adianta dizer que ampliou a UTI do hospital regional se ela não funciona na sua totalidade de leitos. E hoje nós temos denúncias, várias pessoas nos procurando, gente morrendo na fila, precisando de leito, de UTI. É o maior sufoco aqui quando alguém precisa de um leito de UTI, está sempre ocupado. A gente não consegue internar o doente, o doente fica às vezes largado aí no corredor do hospital municipal, na maca do hospital municipal, quando não morre na reanimação e não tem leito para atender essa população. Então, isso é inauguração de fachada, isso é politicagem, isso não se deve fazer. A população de Santarém tem que ser tratada com respeito, com dignidade. É um direito do cidadão ter acesso à UTI, esse negócio do governo do estado. Vim aqui, dois anos atrás, fazer uma inauguração de fachada, junto com essa pró-saúde que está aí. E não colocar, até hoje, não colocar para funcionar de vez essa UTI, não concordo com isso. Saúde não se trata assim, o povo de Santarém não se trata assim. Nós exigimos dignidade e respeito para o povo de Santarém, por isso que a gente cobrou um posicionamento, junto ao deputado Márcio Miranda, que é presidente da Assembleia Legislativa, que interceda junto ao governo do estado, junto à SESP, que o governo do estado coloque realmente para funcionar de vez os leitos de UTI no hospital regional.